Olá pessoal, estamos aqui hoje com mais uma encomenda, é isso aí pessoal, mais uma bela encomenda que chegou aqui para o canal Neri Coleções Vamos conferir essa aquisição aqui, eu acho que eu já sei mais ou menos o que é, tá pessoal, são as moedas aí de um país muito difícil de conseguir as moedas As moedas de lá não são baratas, tá, é considerável um dos dinheiros, uma espécie mais valiosos do mundo nos dias de hoje, tá Deixa eu só confirmar para vocês aqui, pessoal, não se esqueça, tá, de se inscrever no canal, curte nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações Para quando chegar novos vídeos no canal, o YouTube te notificar, tá pessoal, deixa eu aproveitar e cortar aqui Colado, né pessoal, colado aqui, deixa eu tirar as moedas aqui para mostrar para vocês Apois, tá, deixa eu tirar as moedas aqui Pra isso aqui, tá, eu vou fazer o nosso fim, tá, querendo passo, tá, info, vou fazer o nariz, eu vou fazer o nosso timão de notificações Tirando aqui, tá, fora, cas com o nariz, mostrando aqui, vou fazer o nariz, tudo bem, tá, sinto, tinto, vamo mostrar para vocês E aí, a moedas aqui, deixa eu mostrar para vocês Eu vou fazer o ar cut do nariz aqui e czar grounded, cintas, etc sei já faz os pornãs ver um brinde aqui um pessoal deixa eu mostrar para vocês aqui nossas olha isso e olha isso aqui pessoal as coisas mais lindas e olha isso aqui pessoal lindas lindas e lindas o pessoal são moedas coitianas tá e para vocês ficarem mais bem informada aí é espécie em dinheiro o coitiano é um dos dinheiros mais valorizados do planeta hoje tá chega a atingir em torno aí nos dias de hoje e 19 reais e 50 centavos um coitiano tá aqui essa moeda já é de alguns anos atrás aí não são os modelos mais novos que estão circulando mas são muito colecionável esse tipo de dinheiro tá pessoal e aqui vem um brinde aqui tá deixa eu abrir aqui o que tem aqui dentro desse brinde agradecer o pessoal aí que mandou aí e nós aqui pessoal um peso de 2015 2015 e deixa eu puxar lá deixa eu ver na lupa o que que é o peso de 2015 república de chile o peso chileno pessoal veio de brinde aí bacana demais obrigado aí também tá tá o pessoal que eu fiz a aquisição lá do rio de janeiro muito obrigado mesmo tá deixa eu ver aqui e se dá para mim ver o nome o pessoal aqui e o pessoal carlos de janeiro asoberto mendes valeu carlos brigadão mesmo aí tá forte abraço para vocês aí peças lindas flor de cunho viu pessoal são peças flor de cunho brinde não brinde é brinde separado tá mas são peças todas todas as peças flor de cunho pessoal quero aproveitar aqui e mandar um forte abraço aqui para o pessoal aí que tá sempre nos prestigiando aí tá o o rodrigo no mismática tá paulo sobaldo mundo das moedas o leonardo o leonardo lá da loja aqui o patinhas tá o canal da lu ciência no mismática canal de a da de tá o canal do alexandre rocha oficial o canal da isabel fadinha e slay a galera e moedas máximo moedas raras tá só que tá sempre deixando comentar aí os nossos canais aí o canal da amoni tá forte abraço para você numismática r santos valeu mesmo cultura mineira forte abraço para você josimar o sol sempre que tá prestigiando o da menina belém forte abraço para você viu o cícero da resenha valeu pessoal é isso aí escudo numismática um forte abraço meu camarada flor de laranjeira vlog forte abraço para você maria arte sabor numismática é isso aí a galera sempre nos prestigiando lindo coleções valeu valeu é isso aí forte abraço para você receita de amigas a galera que tá sempre aí nos bastidores aí tá money coleção também um forte abraço para vocês numismática em foco é isso aí galera em peso aqui nos comentários patrick peçanha tá silva estruc tá pessoal sempre prestigiana solto monedas valeu meu camarada numismática hp rubens numismática um forte abraço para você não se esqueça de se inscrever no canal curte nossos vídeos comentem compartilhem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal e não se esqueça de se inscrever no canal no canal o youtube te notificar um forte abraço para todos vocês fiquem com deus e até o próximo vídeo